Francisco Cães Francisco é a solução Francisco Cães tem que mudar Os cães na rua não podem ficar A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil é a solução Francisco Cães Brasil é a solução Francisco Cães tem que mudar Os cães na rua não podem ficar A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil é a solução Francisco Cães tem que mudar Os cães na rua não podem ficar A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil é a solução 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 A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil é a solução Brasil, força, tem que mudar Os cães na rua não podem ficar A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil, Cães Brasil é a solução É a solução É a solução Cães Brasil, Cães Brasil Cães Brasil Cães Brasil Cães Brasil